E todo mundo, as pessoas se reúnem, mas a violência impede a sua união. O que é a Marcha da Liberdade pra você? A Marcha da Liberdade é o despertar. É você ver que você tem o direito e que você tem que lutar por ele. O movimento social pautando suas demandas, sendo atendidos e não atendidos. E a gente tá vendo o que isso tá acontecendo e a gente não aguenta mais isso. A gente tá se organizando pela liberdade em todo sentido. Podemos nos manifestar e ter o direito de falar pelo que a gente pensa, pelo que a gente acredita. Tamo junto, vamos sair na rua pra articular isso aí. É essa diferença. Estou aqui para participar e gritar todos os meus unidos. Várias bandeiras unidas. Sou contra a legislação dos direitos autorais e essa é a minha bandeira e pra isso que eu vou estar na rua. É um momento de expressão popular nas ruas. É a gente sair às ruas lutando pelo direito de pensar. Os movimentos sociais se solidarizando uns aos outros sob a bandeira da liberdade de expressão. E dentro de um contexto mundial, ela traz parte de um processo de tomada de consciência. É uma representação pacífica do que... Hoje muitos são nós.